Faz tempo que o Inter não visita aqui a grande área do Juventude. Chega o Internacional Edenilson, faz a virada de jogo com o perigo, olha o gol! GOOOOOOOL do Internacional! Nico, Nico, Nico Lopes! E foi bonito esse gol, ele meteu pra rede! Comemora os jogadores do Internacional, Nico Lopes abre o marcador! Aqui no Jacone, vamos rever o gol! O passe do Edenilson, primoroso! O Nico de primeira, ah, eu acho que vale bucha! No mínimo vai pros jurados, de primeira Nico Lopes! Mete na rede! Juventude 0, Inter 1, Diogo Olivier! Eu brincava que o Inter não visitava o Juventude, na hora visitou e fez o gol! Nico Lopes é o nome do gol, Diogo! Abertura pro Zeca! Vou buscar o jogo pote, quero! Neilton voltou! Voltou, pô! O homem tá... O Patrick ainda tá na beirada ali, mas Neilton voltou e já recebeu! E já tá na cara do gol! Pode fazer, tribula o goleiro! Chegou o Neilton, rolou atrás! É só fazer, Pedro Lucas! Gol! Goal! Goal! Do Inter Nacional! Pedro Lucas! É um bolo de jogadores do Inter comemorando, a gurizada comemorando com o Pedro Lucas! Mas a jogada foi do William Hilton Ele ia sair do jogo Mas foi lá, dribou o goleiro E colocou, faz Pedro Lucas Faz Pedro Lucas O garoto só teve o trabalho de meter para a rede Estava no lugar onde tem que estar o centroavante Pedro Lucas Amplia Aqui no Jacone 2 para o Internacional Pedro Lucas está aí, ele fazendo o gol de novo 0 para o Juventude Diogo Oliveira Muita jogada para ele, bem errado, o Inter tenta retomar Mas volta o Juventude Passa a abertura para o Altinho Na esquerda, dominou o Altinho, chegou na área Vai fazer o cruzamento, vai sair o gol 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 Do Juventude Ah, o Juventude lutou E o Dalberto meteu na rede, vamos rever a jogada Cadê o Altinho Passe, na medida Preciso, o Dorado estava no lance, não conseguiu fazer nada Desconta o Juventude Foi guerreiro o Juventude Buscou até o final o seu gol E está aí, você revendo Dalberto mete na rede 2 para o Inter 1 para o Juventude E o Dalberto é o nome do gol, Diogo Oliveira 2 para o Juventude 2 para o Juventude 2 para o Juventude